A minha mãe quer que eu vá embora, porque a mãe dela tá nervosa com a minha mãe, a culpa é minha. Ele tá querendo ela. É mentira, mentira. Como é que é? É mentira isso aí, rapaz. Nada a ver, né? Nada a ver, ó. Eu sou fiado, mano. Eu sou fiado. Quê? Parte 4 da The Joyce. Quê? Tá surda, tá surda. Não é isso? Só isso? Toda porra toda eu vou tocar em toda você. Isso, vou falar isso não. Opa, tropinha. Aproveitar que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, ó. Já deixa um comentário aqui enquanto você assiste. E deixa um like também, dá uma moral pra nós, beleza? Vambora pro vídeo. Fala, rapaziadinha do meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse humilde canal, chega, se inscreve. No que começa agora, parte 4. Vai, quem é isso? Vem cá. Fala, parte 4 da The Joyce. Quê? Parte 4 da The Joyce. Quê? Tá surda, tá surda. Parte 4 da The Joyce. Não, agora já era, já passou só bem. Fala, parte 4 da The Joyce. Parte 4 da The Joyce. Inscreve no canal e ative as notificações. Inscreve no canal e ative as notificações. Foi minha cena, não gostei. O que você não escuta bem? É a música. O que é a música? Qual que é a música? Quem é isso? Quem é isso? É isso? Vou da porra toda, eu vou tacar em toda você. É isso, não vou falar isso não. Vem cá, quem é você? Vem cá, pô. Quem é você? Laura. Dá uma voltinha, Laura. Deixa eu ver, ó. O modelito de hoje, como é que foi escolhido? Ai, foi de última hora. Aleatório, assim? Aham. Ah, vou vestir qualquer coisa. É. É isso? Quase isso. Como é que é? Minha mulher. Sou mulher? É. Pô, mas eu nem entendi. O que é que ia ver isso aí, com o modelito? Nada. Uai, é porque a gente, tipo assim, combinou de vir as duas meio sapatão. Quem é você? Eu sou o Henrique. MC? Quê? Eu sou o Henrique. Fala de dançar, filho. Fica quietinho, calma. Você é MC ou dançarino? Sou dançarino. Então vai, faz o passinho. Esse aí é o passinho? Quê? Quê? Tá surda, tá surda. É o passinho que elas gostam, né? É sensual. Sensual? Isso. Não, faz cara de sensual. Quê? Quê? Tá surda, cara de sensual. Não, de novo. Fica quieto, jogador, calma. Agora olha naquela lente e faz cara de sensual, vai. Você é cara de sensual? Não, vou fazer não. Olha aqui, qual que é seu nome? Maria Eduardo. Aí cá, rapaz, calma. Você acha, ele falou que é sensual. O que é que você acha? O quê? Não. Não é um rapaz elegante? Não. Não? Ela é uma moça sensual? Não. Elegante? Não. Bonita? Não. Melhor não, né? Como é que é o negócio? Ela é gostosa, sim. Ela é maravilhosa. Olha com ele isso. Ela é maravilhosa, seu desgrave. Oi, tudo bem? Tudo bem. Coloca o óculos, vai. Pra ficar style. Quem é você, quem é você? Eu sou a Alicia. Dançarina ou cantora? É, normal mesmo. Normal o quê? Boa em quê, assim? O que você faz? Fala inglês? Não, português mesmo. É BH. Fala um português fluente aí, vai. BH é nóis. Nossa senhora. Pera aí, o que que tá acontecendo? A minha mãe quer que eu vá embora, porque a mãe dela tá nervosa com a minha mãe e a culpa é minha. Meu arroba é Raikassil. Mas do nada ela veio e falou a roupa dela. Mas deixa, é. Quem que é esse rapaz aqui atrás de você? Não sei. O que que você quer aqui? Uai, Zé, eu tô aqui só pra entrevistar. O que que você vai falar comigo aí? Você é entrevistado? Eu quero. Começa falando o seu nome. Meu nome é Iago, mano. Que nome dela, você vai perguntar não? Como é que é o seu nome? Alicia. Alicia. Bonita moça. Demais. Já segura na mão dela e fala alguma coisa legal. Ó, esse aí que... Pera aí, é assim que segura na mão da moça? É assim, ó. Ih, confusão, hein? Aí, assim tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Fala alguma coisa. Essa aqui acho que é muito ruim, mas eu vou lançar de qualquer jeito. Não, ruim a quem? A menina? Não, a cantada. Ah, cantada, vai. Ó, o Thanos é muito besta, mano. Ele acha que ele pegou todas as joias do infinito, mas ficou faltando você. Bom, bom. Gostou disso? Vocês dois resolvem o que vai acontecer, então. Vai querer? Tô chato. Ó, e que isso? Do nada tá rolando um beijão? Eu não tenho nada a ver com isso. Faz certeza legal. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aparecer no canal hoje, né? Aham. Fala, gente, a fama chegou. A fama, glória a Deus, chegou. Amém. E você, a fama chegou, né? Chegou faz tempo já. Eu sou abençoada por Deus. Ô, gente, tá, tá, aviana, linda, gata. O que é isso? É o que é biscoito, o que é biscoito. É biscoito, né? O mundo hoje é isso? Não pode ser assim, entendeu? É sua amiga há quanto tempo? Eu nem conheço essa rata. Que isso, gente? Do nada as amizades. Que amizade é essa? Vem cá, você. E você? Do nada assim brotou. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia? Que bom dia. Boa noite, tudo bem? Tá bem? Tô bem, você? E aqui só tem refrigerante de suco. Como assim você tá? Eu tô de energética. Você é promoter aí do evento? Não, eu tenho 13 anos. Nossa, você tem essa abandesão toda? 14, na verdade, 14. E você não sabe nem sua idade? 14. Não, eu vou fazer 14 mês que vem, mas é 14. Não, você já tem ou vai fazer? Vou fazer 14, tenho 13. Como é que é? Ele tá querendo ela. É mentira, mentira. Como é que é? É mentira isso aí, rapaz. Nada a ver, né? Nada a ver, ó. Conversou fiado lá. Conversou fiado. Digamos que fosse verdade. Não, melhor não, é melhor evitar. Eu conheço ele. Vem cá, rapaz. Você conhece essa moça? Conheço, a gente, estudamos juntos. Estudamos juntos, né? Qual é a escola? Peraí, vamos aguardar. Calma, gente. Vocês querem ficar conversando lá no cantinho? Ah, entendi. Fala, conhece ele de onde? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, rapaz, vem cá. Você, você, vem cá. Qual que é seu nome? Luiz. A moça da escola. Cadê a moça da escola? Foi embora. Foi embora, vem cá. Fala aí de onde você veio, hein? Eu vim de Ceaba. Quê? Vim de Ceaba. Onde é isso? Ah, na roça. Oi. Beijou ninguém. Como é que é? Minha prima, beijou ninguém até agora. Oi. Sou eu que você fala? A moça da escola tá aí, ó. Pega na mão da moça. Opa. Peraí, peraí. Pega com essa mão aqui na mão da moça. Essa mão aqui, essa aqui, ó. Pega na mão da moça. Posição de dança. Posição de dançar valsa. Posição de dançar valsa, vai. Posição de dançar valsa. Editor, música de valsa, vai. Vocês passaram a mão em mim aí? O que aconteceu? Não. O que aconteceu aí? Não, eu esvarei, ninguém, desculpa. Ah, pegando aqui na minha bunda, eu, hein? Vem cá, filho da Deolane? O que é escrito aí? Justinópolis? Justi-do-it. Peraí, o que é escrito aí? Justi-do-it. É, isso aqui quer dizer isso aqui, né? Justi-do-it. Fala seu nome aí. Guilherme Henrique. Peraí, vamos saber o que essa mulher tá arrumando aqui. Quem é você? Eduarda. O que é acontecendo? Eu quero falar com o meu namorado. Ah, ele aqui, ó. Prazer, namorado. Namorado aqui. Ah, é outro, né? Rafael, eu te amo. Se amasse mesmo, tava com ele agora, né? Esses amores estranhos, né? E você, tá amando alguém? Não, não peguei ninguém ainda. Tá hoje? Vamos resolver isso aí. O que você acha daquela moça de preto ali, ó? Bonita. Ei, tudo bem? Vem cá. Qual que é seu nome? Maria. O que é o nome dele? Conhece? Fala, fala seu nome pra ela. Guilherme. Guilherme? Guilherme. O que você acha do Guilherme? Bacana. Então, dá uma olhada de novo aqui, ó. Dá uma olhada no Guilherme aqui, ó. Olha isso. O que é que você acha dele? Bonitinho. Faça uma cantada nele aí, vai. Cara, não. O moleque é liso. Eu posso. Por quê? Porque eu não posso. Fala com ela assim, sai andando aí. Sai andando. Quê? Não, ele falou que você é linda. Obrigada. Ai, vem cá. Quem vem? Vem cá, moça. Tudo bem? Você tá bom? Tô bom. Quem é você? Israel. De Israel? Você é de onde? Hã? Oi, nada. Esquece. Você é de onde? Sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Quer dar a cantada de alguém. Essa moça aqui é brilhosa. Brilhazinha. Já pegou uma brilhazinha? Não. Vem brilhosa, vem. Brilhazinha, vem. Olha ela toda carnavalesca. Filma o look. Filma o look dessa mulher. Toda purpurinada. Sim, muito rápido. O que você acha desse rapaz? Legal. Não, legal. Ela te achou legal. Ó. Legal é uma merda, né? O que você acha dessa moça? Esbelta. Nossa, a gente acha esbelta. O que é que você falaria pra essa moça se você estivesse num deserto? Só você e ela, mais ninguém. O que é que você falaria pra ela? Olha nos olhos dela e fala. Segura na mão dela, segura na mão dela. Aí, agora fala pra ela. Deixa eu matar a sua sede. Já matei, já. Vem cá, jogador. Vem cá, vem cá. Aí, fala aí. Dá licença, MD Chef. Dá licença, MD Chef. Vou dar. Olha pra brilhosa. Olha no fundo dos olhos dela. Até arrumou o cabelo, ó. Fala alguma coisa legal, vai. Não, esquece o microfone. Solta o microfone. Aí, agora vai. Não, pega no microfone. Fala o que? Agora solta o microfone. Cantada. Mas pra que você está segurando o microfone? Vai, segura o microfone. Não, pra... Solta o microfone, vai. Fala alguma coisa. Cantada, pode ser? Pode. Gata, me chama de... Manteiga e desliza em mim. O que? Como é que é o negócio? Gata, me chama de manteiga e desliza em mim. Cantada é bem bosta, né? Tá, bem bem. Você, tudo bem? Quem é você? Loren. Loren, Loren. Pede o pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, não sei o quê. Anda rápido. Quê? Anda rápido, inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Isso, eu não estou gravando esse vídeo à toa, não. Anda. Eu já falei, homem? Ah, já falou, né? É, eu, hein? Tá, vamos lá. Quer cantar uma música? Não, não sei cantar, não. Quem sabe dançar? Também não. O que você sabe fazer, minha filha? Nada.